Aê galerinha, que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, videoaula ao vivo, direto do Quintal Oficina e dando continuidade ao nosso curso de conceito Máquina de Lavar. Máquina de Lavar de hoje, máquina Electrolux, turbo agitação super, 8 kg. A gente liga ela na tomada, o defeito dela, gente, a gente liga ela na tomada, na rede, aciona a mesma, não aciona, não liga nada. Quando vocês pegarem esse defeito, gente, vão logo em cima da placazinha de potência. Vou substituir ela para vocês verem no passo a passo, é simples e rápido. Já desconectei, aqui atrás tem dois parafusos, já tirei um aqui, gente. Vou tirar outro aqui para vocês verem. Chegando aqui, só é saltar e desconectar aqui. Aqui é a placa, gente. Já foi até consertada essa. Vamos tirar aqui agora o nosso dialzinho. Aqui tem dois parafusos. Só é soltar esses parafusos e segura a placa de potência. E chegando aqui, só é desconectar, gente. Um conectou e o outro conectou. Chegando aqui, vamos colocar a nova da mesma forma. Só conectar, conectou, colocou por baixo e aqui a gente vai colocar os parafusos. Colocamos aqui no encaixezinho. E vamos colocar o nosso dialzinho. Vou ligar novamente no nosso cabo de alimentação para vocês verem. Agora que acionou. Já está pedindo água. Vou colocá-la aqui para a função centrifugação. Para acionar, ver se acionou a bomba d'água. Acionou o atuador. Vamos ver agora acionando a bomba d'água também. Temos que esperar um pouco. Acionou a bomba d'água. A bomba d'água está acionada. Daqui a pouco ela começa o primeiro nível de centrifugação. Temos que aguardar. De antemão, galerinha, eu peço quem não for inscrito no canal que se inscreva. Deixe aquele like, um comentário e compartilhe o vídeo nas redes sociais de vocês. Toque no sininho, notificações em todos para receber vídeo-aulas na AIM. Curso de conserto de ventiladores, forno micro-ondas e refrigeração na prática. Ali é onde máquina de lavrar. Pronto, gente. Já começou a centrifugar. Fiz mais aqui, mais. Pronto, galerinha. Vocês estão vendo que a placa funcionou. Então, essa é a maneira simples e prática de se trocar com a placa de potência da nossa marca Electrolux Turbo. Agitação super com 8 kg. Professor Marinho está se despedindo. Espero ter ajudado. Vocês viram, ativou o atuador, bomba d'água e centrifugou. Tudo certinho, galerinha. Fui, é nóis. Fui, é nóis. Fui, é nóis. Tchau.